O sol ainda não tinha aparecido, mas a movimentação de policiais da Força Nacional de Segurança já era intensa. Os 100 homens, escalados para participar da Operação Onda Verde, na região de Novo Progresso, área conflituosa no sudeste do Pará, já estavam prontos para sair, num comboio de caminhonetes e micro-ônibus. Seguindo o protocolo, a tropa recebeu as instruções básicas da viagem ainda na base da Força Nacional em Brasília. Importantíssimo! Ética, legalidade, planejamento, técnica e ação de comando. Cada comandante de fração de tropa sabe exatamente o que tem que cumprir. E depois saíram em missão. Apesar de ser um pouco diferenciada das demais, mas devido já a esse conhecimento que adquirimos ao longo dessa semana, vamos ter a oportunidade de colocar em prática lá atuando na região do Pará, que é uma região de selva, certo? Tem muitas adversidades, questões climáticas, como também de flora, e estamos preparados para atuar no terreno. O coronel, responsável pela Força Nacional de Segurança Pública, explicou como será a atuação dos policiais nesta operação. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com os demais órgãos, mediante um planejamento integrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a área de operações e inteligência dessa Secretaria Nacional, e nós faremos então a operação contra o desmatamento ilegal, contra madeireiros que atuam de forma ilegal, retirando preciosa madeira do nosso território. Serão três dias de viagem entre Brasília e Novo Progresso no Pará. Lá, os 100 homens da Força Nacional vão atuar junto com o IBAMA para combater o desmatamento da floresta e, principalmente, a venda ilegal de madeiras. Segundo o IBAMA, em 2016, o desmatamento na região amazônica ultrapassou 7 mil quilômetros quadrados. Para o presidente interino do órgão, a região de Novo Progresso no Pará é considerada uma das principais áreas de conflitos ambientais do país. Por isso, a necessidade do apoio da Força Nacional. O que o IBAMA quer? O que o Estado brasileiro quer? A tranquilidade para ele poder fazer o seu trabalho. Nós precisamos fiscalizar as serrarias, nós precisamos fiscalizar o desmatamento, nós precisamos controlar o desmatamento da Amazônia, porque isso é uma política de governo.